Fico muito feliz, acho que essa mentalidade que a gente vem criando aí no grupo, um grupo muito novo, muito jovem, precisando rodar, a gente também precisando ganhar mais consistência aí no nosso jogo, então foi muito bom, são três vitórias, claro que já aconteceram evoluções aqui para a gente, mas ficou tudo para trás, agora é voltar para o Brasil, treinar mais, ajustar mais para que a gente possa estar ainda melhor na próxima rodada.